Segue o vereador Alberto Menegucci. Questão pela ordem, senhor presidente. Tinha pedido antes. Não era isso? Não. Tenha bondade, então. Senhor presidente, só para deixar bem claro, só para deixar bem claro, o vereador Rodrigo Beltrão, ele sabe muito bem disso, ele é advogado. O advogado, quando ele recebe uma procuração do seu cliente, ele fala em nome dele. Nós temos aqui o procurador, que está aqui fazendo a defesa e fala em nome do prefeito. Tem esse vereador que vos fala, que é o líder do governo, que está aqui representando o prefeito, e tem os apoiadores do prefeito. Então o prefeito está aqui. O prefeito está aqui, sendo muito bem representado. Pessoal, obrigado pelas participações. Nós temos a responsabilidade de tocar a nossa reunião. Assunto mais importante do momento, da cidade do momento. Temos que tocar a nossa reunião. Vereador Alberto, por favor. Página 2163. Vereadora Paula Iores. Então, por favor, filha, senta um pouquinho. Senta um pouquinho, por favor. O senhor e a sua congregação se sentiram censeados no jeito de usar esse espaço público e tradicional, que eu tinha informação que eram 14 anos, que há 12 anos realizam a benção da praça? Frei Jaime, eu acho que não vejo como prejudicial. Nós estamos no momento em que tem algumas mudanças, elas acontecem dentro da igreja. Por exemplo, vou usar um exemplo assim, a celebração do matrimônio. Até tempos atrás, até a gente ia dar uma benção no espaço público, no lugar da festa, alguma coisa. Hoje, há uma norma em toda a igreja do Brasil de que o sacramento do matrimônio aconteça dentro da igreja, dentro de um espaço específico. O não, às vezes, faz acontecer uma gratidão por parte de quem consegue fazer transições, de quem lida com flexibilidade diante das respostas. Nós, em nenhum momento, pensamos em deixar de fazer a benção por causa do espaço. Agora, como eu disse, tem janela que se fecha, deixa eu ver se tem outra aberta. Porque quando a gente quer alguma coisa, quer alcançar o objetivo, não são os obstáculos que vão impedir. Então, eu vejo como prejudicial. Então, eu não vejo como prejudicial. Tivemos um ganho positivo, que foi abraçado como? A benção foi abraçada não apenas continuar só os capuchinhos, mas também o clero de Ocesano. Acho que isso é um ganho significativo, porque uma benção não tem como propriedade. Pode ter iniciadores, mas, ao longo do tempo, ela pode sofrer alterações, acréscimos ou ajustes. Vereadora Paula, outros se uniram, se juntaram e tornaram um evento maior, quem sabe? Frei Jaime, maior. Nós só vamos poder dizer isso no final do dia 11, quarta-feira que vem, aproveitando, estão todos convidados. Vereadora Paula, mais alguma coisa que o senhor gostaria de referir em relação a esse fato ocorrido? Frei Jaime, quando a gente tem em mente uma causa, eu sempre tento trabalhar que as dificuldades, para mim, se transformem em oportunidades. Meu foco é sempre achar saídas. E daí, porque também nós temos, como Capuchinhos, um histórico de tanto trabalho junto às pobres nessa cidade. Então, a benção é uma forma. E é tão emocionante ver as pessoas chegarem com um quilo de alimento. Você sabe que quem dá o quilo não tem, não é que tem muito. É quem tem só um pouquinho e mais e divide. Então, saber que com a benção do Natal, a gente consegue dar comida para quem tem fome. Isso também é emocionante. A benção deve continuar. Vereadora, o senhor também. Obrigado, vereadora. Por parte da senhora procuradora, alguma pergunta? Doutora Cássia, não me sinto contemplada... Não, vírgula. Me sinto contemplada com as respostas do Frei Jaime. Agradeço mais uma vez a sua presença aqui. Por mim, está contemplada a testemunha. Vereadora, o senhor. Obrigado. Neste momento, suspendemos a presente audiência para que procedamos à lavratura da ata, que será assinada por todos os presentes. Solicito a todos os presentes que aguardem a lavratura da ata. A sessão está suspensa. Retomamos novamente a sessão com a lavratura da ata. Declaro encerrada a presente oitiva. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado a todos que estão nos acompanhando pelas mídias e redes sociais. Doutora, me permitam, vou fazer novamente um questionamento. Vou repetir a pergunta feita ontem. A doutora pode informar a data da oitiva do denunciado dentre aquelas oferecidas pela comissão? Doutora Cássia, será protocolado um ofício hoje na primeira hora da tarde, conforme eu lhe informei ontem. Será protocolado um ofício hoje com a solicitação dos senhores. Vereadora, o seu. Então, eu vou designar uma data, conforme já está previamente preparada essa decisão que eu vou pedir para a vereadora Paula Ler. Vereadora Paula Iores. Nos termos do disposto do artigo 5º, inciso 3º do Decreto-Lei 201 de 67, abre aspas, o presidente designará desde logo o início da instrução e determinar os atos, dirigências e audiências que se fizerem necessários para o depoimento do denunciado em que lição das testemunhas, fecha aspas. E considerando a necessidade de garantir ao denunciado a autodefesa por meio de seu depoimento pessoal e considerando ainda não ter sido indicado pela defesa uma data para o depoimento do denunciado, designo audiência para que esta ocorra no dia 9 de dezembro de 2019, às 9 horas, na sala de comissões de NPTF. Caso o denunciado prefira outra data, dentre aquelas designadas pela comissão processante, no dia 6 de dezembro de 2019, às 14 horas, ou alternativamente, no dia 6 de dezembro, às 18 horas, ou alternativamente, no dia 7 de dezembro, às 12 horas, ou às 8h30 da manhã, ou alternativamente, no dia 9 de dezembro, às 9 horas, ou às 14 horas, na sala de comissões de NPTF, na Câmara Municipal de Caxias do Sul, a defesa deverá apresentar requerimento até às 17 horas, do dia de hoje. Neste caso, a audiência será realizada na data escolhida pela defesa, sem necessidade de nova notificação. Fica o denunciado, desde já intimado, nesta decisão por meio de sua procuradora, bem como para comparecer para seu depoimento, na data acima mencionada, 9 de dezembro de 2019, às 9 horas, ou na data por ele escolhida, nos termos dessa decisão. Doutora Cássia, conforme já assinado aqui, a gente vai protocolar o ofício, a ideia já era durante a tarde de hoje, mas no início da tarde, para fazer essa informação. Esse é um ofício, ou apenas uma informação interna. Manifestação sem uso do microfone. Informação interna. Viradora Paula Iores, data marcada. Doutora Cássia, exatamente, perfeito. Viradora Paula Iores, e tem mais uma diligência. Doutora Cássia, claro, com certeza. Viradora Paula, considerando que o segundo aditamento de denúncia, documento externo 373, 2019, menciona que a justificativa para a proibição da realização da 19ª Parada Livre, teve como fundamento o decreto 19.736,18, e que a testemunha Fabiana de Moraes, Procurador da República, informou em seu depoimento que o fundamento foi outro, mas não teve por base o referido decreto, conforme também sustentado pela defesa do denunciado. Determino a assessoria jurídica da Câmara Municipal que providencie cópia da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público do Estado para garantir a realização da 19ª Parada Livre, a fim de sanar a divergência. Doutora Cássia Acum, correto, certinho. Peradora Seu Tomé. Peradora Seu Tomé, então, damos definitivamente por encerrada agradecida à procuradora e a todos que se fazem presentes aqui o nosso muito obrigado. Doutora Cássia, muito obrigado também, bom dia a todos. Assina, Edivane da Costa Ramos, chefe do setor de registro e revisão de anais. Página 2.167, a partir daqui, leitura do vereador Rodrigo Beltrão. Obrigado, vereador Alberto Menegucci. Referente ao documento externo 365, barra 2019, Caxias, 1,9 de dezembro de 2019, a da presidência da comissão processante. A comissão processante, por ser o presidente, no FII assinado, determina a juntada da ata 17, 2019, anexa ao documento externo 365, 2019, referente à audiência ideotiva da testemunha Frei Nilmar Carlos Gato, ministro provincial dos Freios Capuchinhos, referente à denúncia para apuração de infrações político-administrativas, crimes de responsabilidade e atos de improbidade administrativa por parte do prefeito de Caxias do Sul, senhor Daniel Antônio Guerra, realizado no dia 6 de dezembro de 2019. Respeitosamente, vereador Alceu João Tomé, presidente da comissão processante. Comissão processante, ata 17, 2019, aos seis dias do mês de dezembro de 2019, com início às 10 horas e 31 minutos, na sala de comissões, vereador Gini Petev reuniu-se a comissão processante formada para apurar denúncias apresentadas contra o chefe do Poder Executivo Municipal do Caxias do Sul, senhor Daniel Antônio Guerra, com a presença do presidente da comissão processante, vereadora Alceu João Tomé, da relatora da comissão processante, vereadora Paula Cristina Iores de Oliveira e do membro da comissão processante, vereadora Elisandro Fiúza Gonçalves. Presente também a senhora doutora Cássia Andréa Zevedo Cum, procuradora-geral do município e do prefeito municipal. Aberta a sessão, passou-se a oitiva da testemunha Frei Nilmar Carlos Gato, ministro provincial dos Freios Capuchinhos. Foi dispensada a qualificação da testemunha por se tratar de pessoa conhecida. O depoimento da testemunha foi gravado e a respectiva transição constará a incertidão oficial expedida pelo setor de registro e revisão de anais e será posteriormente anexada a presente por conseguinte ao processo, ocasião em que as partes serão dela intimadas na forma da legislação pertinente, inclusive para requerer o que entender necessário. Encerrado a oitiva do Frei Nilmar Carlos Gato, ministro provincial dos Freios Capuchinhos, às 10 horas e 47 minutos e nada mais havendo a tratar, eu, João Josemar, o ex-Péce Lávora Presenteata, que venha assinar por mim e pelos demais presentes acima mencionados. Presidente, a defesa requer a dispensa da leitura das folhas 2.169, 2.170, 2.171, 2.172, 2.173, por tratarem-se de documentos anteriormente lidos. Reinicia, então, da número 2.174. 2.174. Obrigado. Oficio 376, barra 2019, constante na página 2.174. Ato da presença da comissão processante. A comissão processante, por ser o presidente, no fim assinado, determina a juntada da ata 18, barra 2019, anexo ao documento externo 365, barra 2019, referente à audiência de oitiva da testemunha Frei Jaime João Bettega, secretário do Conselho de Obras Sociais dos Freios Capuchinhos, referente à denúncia para apuração de infrações políticas administrativas, crimes de responsabilidade e atos de improbidade administrativa por parte do prefeito de Caxias do Sul, senhor Daniel Antônio Guerra, realizado no dia 6 de dezembro de 2019, respeitosamente, vereador Alceu João Tomé. Comissão processante, ata 18, barra 2019, aos seis dias do mês de dezembro de 2019, com início às 10 horas e 53 minutos, na sala das comissões, vereador de IPTF, reuniu-se a comissão processante formada para apurar denúncias apresentadas contra o chefe do Poder Executivo Municipal de Caxias do Sul, senhor Daniel Antônio Guerra, com a presença do presidente da comissão processante, vereador Alceu João Tomé, da relator da comissão processante, vereadora Paula Cristina Iorio de Oliveira, e do membro da comissão processante, vereador Lisano Filza Gonçalves, presente também a senhora doutora Cássia Andréia Azevedo CUM, procuradora-geral do município e do prefeito municipal. Aberta a sessão, passou-se a oitiva da testemunha, Frei Jaime João Bettega, secretário do Conselho de Obras Sociais dos Freios Capuchinhos. Foi dispensar a qualificação da testemunha por se tratar de pessoa conhecida. O depoimento da testemunha foi gravado e a respectiva transição constará em certidão oficial expedida pelo setor de registro e revisão de anais e será posteriormente anexada presente e, por consequência ao processo, ocasião em que as partes serão dela intimadas na forma da legislação pertinente, inclusive para requerer o que entender necessário. Encerrada a oitiva do Frei Jaime João Bettega, secretário do Conselho de Obras Sociais dos Freios Capuchinhos, às 11 horas e 17 minutos e nada mais havendo a tratar, eu, João José Maru, ex-Pé, selava o presente de Ata, que vem assinado por mim e pelos demais presentes acima mencionados. Da mesma forma, presidente, é desnecessária a leitura das folhas 2176, 77, 78, 79, 80 e 81 por tratarem-se documentos já lidos. 2.183, pode continuar, vereador. Obrigado. Página 2.182. Página 2.183, Comissão Processante, Ata 19, barra 2019. Aos nove dias do mês de dezembro de 2019, com início às 9 horas e 8 minutos, na sala de comissões, vereadora de NPTF reuniu-se a comissão processante formada para apurar denúncias apresentadas contra o chefe do Poder Executivo Municipal de Caxias do Sul, iniciando a fase de instrução do processo com a oitiva das testemunhas arroladas pelo denunciado. A coordenadora de comunicação da Câmara de Vereadores, senhora Fabiana de Lucena, fez um breve relato para a imprensa relativo aos trabalhos da presente audiência. Para desenvolver seu trabalho, a comissão tem seguido o regramento e os prazos estabelecidos no Decreto-Lei 201, de 1967, o qual dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos e vereadores e das outras providências. A comissão processante foi constituída por sorteio entre os membros do Legislativo Caxias e conta com os seguintes integrantes. Presidente da comissão processante, vereador João Tomé, relatora da comissão processante, vereador Elisandro Fiúza Gonçalves, membro da comissão processante. Compõe também esta mesa o assessor jurídico da Câmara Municipal, doutor Fabrício Carelli, assessoria da comissão processante, João Eias. Foi suspensa a presente otiva em razão do não comparecimento do denunciado e da senhora doutora Cássia Andréa Azevedo Cun, procuradora-geral do município do prefeito municipal, Daniel Antônio Guerra. Durante a suspensão da otiva, foram realizadas tentativas de contatos telefônicos com a senhora procuradora, em seu telefone funcional e com o gabinete do senhor prefeito, sem que tenha sido obtido êxito. Em contato com a PGM, a senhora Neuza, assessora da procuradora-geral do município, informou que a doutora Cássia estaria acompanhando o prefeito em Porto Alegre e retornará somente na próxima quarta-feira. Retomar a sessão, apesar de devidamente intimada para comparecimento dessa audiência, conforme ata de número 16, barra 2019, que será transcrita adiante, a procuradora do denunciado não compareceu, bem como o denunciado. Diante do exposto, declaro encerrar as oitivas, bem como o depoimento pessoal do denunciado, o qual fica prejudicado por seu não comparecimento injustificado. Transcrição das atas 16, barra 2019, abre aspas, o presidente da comissão solicitou à procuradora-geral do município, do prefeito municipal, Daniel Antônio Guerra, em qual data e horário o senhor prefeito municipal se fará presente em sua oitiva. A procuradora-geral do município, do prefeito municipal, informou que será protocolado junto à Câmara Municipal na primeira hora da tarde, documento informando a data e horário em que deverá comparecer. O presidente da comissão informou que está designando oitiva do prefeito, solicitando à vereadora Paula Cristina Iores Oliveira que fizesse a leitura de alguns encaminhamentos à comissão sobre oitiva do senhor prefeito municipal, Daniel Antônio Guerra, bem como de diligência determinada pela presidência. A vereadora Paula Cristina Iores Oliveira relatou, conforme a solicitação, o seguinte, nos termos o disposto, no artigo 5º, inciso 3º, do decreto-lei 201, barra 67, o presidente designará, desde logo, o início da instrução e determinará os atos de diligência e audiência que se ferem necessários para o depoimento do denunciado em que eles são as testemunhas. E, considerando a necessidade de garantir o denunciado da autodefesa, por meio de seu depoimento pessoal, e considerando ainda não ter sido indicada pela defesa uma data para o depoimento do denunciado, designo audiência para que esta ocorra no dia 9 de dezembro de 2019, às 9 horas, na sala de comissões de NPTF. Caso denunciado, prefira outra data, dentre aquelas designadas pela comissão processante, no dia 6 de 12 de 2019, às 14, ou alternativamente, no dia 6 de 12 de 2019, às 18, ou alternativamente, no dia 7 de 12 de 2019, às 8h30, ou alternativamente, no dia 9 de 12 de 2019, às 9h ou 14h, nas salas das comissões de vereadores de NPTF, na Câmara Municipal de Caxiasu, a defesa deverá apresentar requerimento até às 17h do dia de hoje. Nesse caso, a audiência será realizada na data escolhida pela defesa, sem a necessidade de nova notificação. Fica denunciado, desde já intimado, dessa decisão, por meio de sua procuradora, bem como para comparecer para seu depoimento na data acima designada, ou na data por ele escolhida nos termos dessa decisão. Foi determinada, pelo presidente da comissão processante, vereador Alceu João Tomé, a seguinte diligência, abre aspas, considerando que o segundo editamento da denúncia, documento externo 373, barra 2019, menciona que a justificativa para a proibição da realização da 19ª Parada Livre teve por fundamento o decreto 19.736, barra 18, e que a testemunha Fabiana de Moraes, procuradora da República, informou em seu depoimento que o fundamento foi outro, mas não teve por base o referido decreto, conforme também sustentado pela defesa do denunciado, determina a assinatura jurídica da Câmara Municipal que providencie e cooperação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público do Estado para garantir a realização da 19ª Parada Livre, a fim de sanar divergência. Fecha aspas. Ficando assim, a senhora doutora Cássia Andréia Azevedo Cumpro, curadora-geral do município, do prefeito municipal Daniel Antônio Guerra, informada e intimada sobre a presente diligência. Por fim, o presidente da Comissão Processante encerrou a presente audiência às 9 horas e 29 minutos, ainda mais havendo a tratar, eu, João Juscemar, o ex-PS, lava a presente ata que vem assinada por mim, pelos membros da Comissão Processante, com ausência da Procuradora-Geral do município e do prefeito municipal, doutora Cássia Andréia Azevedo Cumpro. Página 2186. Setor de registros e revisão de anais, certidão 26, barra 2019. Data 9 de 12 de 2019, horário de início, 9h08, horário de término, 9h29. Senhora Fabiana de Lucena, muito bom dia a todos. Repasso novamente algumas informações essenciais para o curso da OITIVA desta segunda-feira. Doutor, necessário ler essa... a manifestação aqui da senhora Fabiana, a página 2186. Sim, por favor, leia, vereador. Obrigado. Por gentileza, doutor. Obrigado. Solicitamos aos presentes que deixe seus celulares de modo silencioso a partir deste momento e que qualquer contato seja feito fora deste recinto. devem ser evitadas saídas e entradas dessa sala a fim de minimizar a movimentação excessiva e garantir a boa condição dos trabalhos por parte da comissão processante. Pedimos a atenção da imprensa que se faça presente no sentido de que os registros fotográficos e imagens para televisão serão realizados, tendo como limite o fim da segunda fileira de cadeiras e laterais. Estamos transmitindo ao vivo pelo Facebook e institucional dessa casa via TV Câmara, que é a detentora da geração das imagens. tais imagens serão disponibilizadas na sua íntegra após a finalização dos depoimentos no site da Câmara de Caxias do Sul www.camaracaxias.rs.gov.br. Lembramos que os integrantes da comissão processante não falarão ao final de cada oitiva preservando, acima de tudo, qualquer julgamento neste momento. A sessão será conduzida a partir de agora pelo presidente da comissão processante, vereador Alceu Tomé. Bom trabalho a todos. Presidente Alceu Tomé PTB, bom dia a todos e todas que estão presentes na sala de comissões vereadoras de NPTF e a todos que nos assistem pelas mídias sociais através do Facebook da Câmara. A comissão processante constituída para apurar denúncias apresentadas contra o chefe do Executivo Municipal de Caxias do Sul dará sequência hoje nesta sala das comissões vereadoras de NPTF na sede do Legislativo de Caxias do Sul a fase de instrução coetiva do denunciado prefeito Daniel Guerra acompanha esta mesa os vereadores que integram a comissão processante vereador Alceu Tomé presidente a vereadora Paula Cristina Iores relatora o vereador Lisano Fiúza Gonçalves além da comissão integram o assessor jurídico da Cama Fabrício Carelli assessoria da comissão processante João Ues não está presente o denunciado prefeito Daniel Antônio Guerra nem a procuradora geral e procuradora do senhor prefeito municipal senhora doutora Andréia Azevedo no momento em função disso suspendemos a presente sessão aguardando mais alguns minutos para ver se irão comparecer as aditivas hoje então até eu pediria para já em respeito à imprensa e a todos que estão aqui que o nosso assessor João tentasse um contato com o senhor prefeito o gabinete ou com a sua procuradora então nós aguardamos momentaneamente doutora Cássia Kuhn de qualquer forma está suspensa a sessão e aguardamos mais um pouco para ver se seremos a presença do senhor prefeito da procuradora está suspensa a sessão momentaneamente reabrimos novamente sessão e em função do não comparecimento do senhor prefeito e da senhora procuradora damos por encerrar a presente sessão neste momento passamos a palavra para a Fabiana chefe da comunicação senhora Fabiana de Lucena obrigado a presidente dando seguimento então informando aos nossos telespectadores de Vê Câmara através das nossas redes sociais o Facebook da nossa casa nós vamos a comissão processante ao contrário do que informamos anteriormente vai dar uma coletiva agora então em atenção aos nossos jornalistas aqui presentes nós temos jornal pioneiro RBS TV a Rádio Caxias então se vocês quiserem vir para as primeiras fileiras a comissão está à disposição a partir de agora para uma coletiva de imprensa em virtude da ausência do denunciado noitiva da segunda-feira devolvo então para os trabalhos ao presidente da comissão vereador Oseo Tomé presidente Oseo Tomé neste momento então para dar alguns esclarecimentos passamos a palavra ao doutor Fabrício a imprensa está à disposição aí para questionamentos se assim interessar senhor Alex Schneider vereador presidente Alex Rádio Caxias bom como funciona o trâmite porque a gente tem uma sessão marcada agora às nove e outras duas da tarde não é como é que vai funcionar daqui para frente presidente Oseo Tomé isso está bem vereadora Paula Iores bem de fato nós tínhamos colocado à disposição do prefeito três dias e cinco horários porém na sexta-feira na oitiva dos padres nós informamos pedimos se havia confirmação de algum desses horários a procuradora nos informou que à tarde ela mandaria um ofício com essa escolha de data e nós na medida em que não houve uma decisão essas datas já tinham sido informadas durante a semana então nós direcionamos para este horário para segunda-feira às nove horas da manhã deixando então ficou definido por essa data mas ainda deixando em aberto que se esta data não fosse bem se tivesse outra coisa as outras datas oferecidas ainda estavam valendo ou seja sábado pela manhã hoje de manhã e hoje à tarde mas que eles teriam o prazo da sexta-feira até às 17 horas para nos informar e nós recebemos um ofício um documento na sexta-feira pouco antes das cinco horas informando toda uma agenda do prefeito para um documento que já é de conhecimento da imprensa foi indefinido o documento e mantivemos este horário então só tem este horário doutor Fabrício Carelli bom dia como a procuradora-geral e procuradora do senhor prefeito estava intimada nessa data ela deveria ter comparecido independentemente do ofício encaminhado porque é obrigação do advogado comparecer à audiência como ela não compareceu a oitiva fica prejudicada em razão tanto do não comparecimento do prefeito quanto da procuradora então vai ser dada por encerrada a fase de depoimentos e vai ser aberta agora a fase de razões finais não existe outra medida a ser tomada porque é obrigação do procurador comparecer à audiência mesmo que tenha informado que o seu cliente eventualmente não vai comparecer o procurador tem que comparecer à audiência a menos que no caso o juiz da causa intime antecipadamente que não vai ocorrer a audiência aí o procurador fica dispensado do comparecimento que não é o caso vereadora Paula Iores a gente fica sem a palavra dele ele teve toda oportunidade para comparecer e não compareceu então agora a gente vai seguir o rito que ele ainda tem prazo para são cinco dias que ele tem de prazo para apresentar as razões finais é isso não é doutor Fabrício Carelli só para esclarecer em regra o depoimento pessoal ele é autodefesa então a parte pode abrir mão dele ela deve ser comunicada mas ela não é obrigada a comparecer então se o senhor prefeito não quis comparecer só fica prejudicada a autodefesa mas não há consequência jurídica do não comparecimento não é a partir da notificação porque ele tem que ser notificado da abertura do prazo vereadora Paula Iores a gente vai tentar desde já só que nós temos que encontrá-lo ou a procuradora geral e procurador do senhor prefeito corridos de cinco dias corridos presidente Assotomé mais algum questionamento obrigado a todos está encerrada a coletiva muito obrigado a todos e um bom dia a todos Edivânia da Costa Ramos chefe do setor de registros de anais